Oi gente, vamos trazer mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez hoje vamos trazer um vídeo, assistindo o vídeo, tipo reagindo, falando sobre o vídeo Reagindo, tipo reagindo o vídeo, exatamente, falando sobre o vídeo Então eu escolho um vídeo aleatório, pode ser de jogo, pode ser de animação, desenho, qualquer um mesmo Pra gente assistir sobre, falando, reagindo sobre o vídeo Então vamos lá então, esse é o título do vídeo aqui O Sonic Mania, aquele jogo do Sonic Mania que é muito bom, que tem a versão Plus, que é muito boa também Então vamos lá, aqui é o nome do canal, eu não sei muito bem, tem o azul e o verde Então essa aqui que eu vou assistir é o Mario em Sonic Mania Aí tem a parte 2 também, a gente vai assistir a parte 2 desse vídeo também aqui Então vamos começar aqui, deixa eu só aumentar a tela primeiro E começa Eu acho legal que ela colocou a legenda em português aqui Então eu vou tentar ler a legenda pra vocês Encontrei o Sonic Aí eu tenho os... O Sonic veio Ele falou Fácil O que? É o Robote Nick Fode, vai Meu Deus, pegou o negócio Pegou a senhora do carro também E o Mario veio De algum jeito eu não sei O que? Tão fácil, entendi Beleza então O Robote Nick pegou Esmeralda de novo Beleza Tentativa 1 Beleza Eita nós Que que... Nossa Ah, isso não dá certo não gente Tá bom Tá bom, não dá certo não Tá Agora estão pensando Ah, peninha Boa ideia Mario Esse do texto ficou com uma cauda Então o Sonic virou uma raposa com uma cauda também O Mario veio com o canhão Então dentro do canhão Entendido Ele conseguiu chegar Agora o Sonic fala moleza Só que ele consegue Não consegue Tentativa no número 4 Beleza Eita nós Sim, moleza Muito moleza Glória Daqui eu vou Vai ver o Metal Sonic Com a Esmeralda do Caos Bora lá Vamos lá Ei O Tails fala aí Pega o Mario Eita Nossa Gritos Exatamente É muito gritos Aí o Tails E o Mario vem com o aviãozinho O avião Eita nós Vamos indo Bora lá Agora o Mario usa a bola de fogo no Sonic Eita Fui pro buraco negro Ah o Tails do Mario também vai Beleza Essa galera Foi a parte 1 Quantos minutos de vídeo nós estamos? 3 minutos Então vamos xixi a parte 2 aqui Vamos lá Beleza Começa a mesma coisa Só que esse segundo aqui não tem legenda Então Beleza Começa Beleza Hino, hino, hino Nossa Meu chapéu O que que é isso? Onde que ele chegou? Nossa Um lugar muito diferente Meu chapéu Tá O que que é isso aí? Tem um A terra Falta uma energia Sonic Perta o botão Ó o Luigi Aí ó Eita Pegou o buraco negro Load Carregando O Tails Tá jogando o jogo E perdeu Eita Ó Luigi Agora são Gêmeos Eita O que que é isso? É uma parede Que tá vindo Poxa Beleza Então Começou a tentativa Tentativa 1 Vambora Eita Não vai funcionar Não vai funcionar Sempre não funciona na primeira tentativa Tentativa 2 Beleza Agora é o Mario que vai Ó Joga as bolinhas de fogo aí Mario Agora usa o mais forte Isto Não deu certo Tentativa no número 3 Beleza Ai meu Deus Tô falando demais Aê Essa é boa Não Não funcionou Essa não é boa Tentativa no número 4 Beleza Então Os dois fecham os olhos O Sonic viria o Super Sonic E o Mario pega a flor de fogo mais forte E agora Vai funcionar Meu Deus Funcionou Meu Deus Que que é isso? Nossa Todo mundo com o buraco negro E foi parar com o mundo do Kirby Eita Ixi Que que é isso aí? A gente não vai descobrir agora Então bom galera Se eu gostei desse vídeo Escreva o que não foi inscrito O que não foi inscrito Para receber todos os vídeos novos Deixe seu like E tchau